A turma do 9º ano, aqui a professora Fabiola, professora de educação física, que está com vocês dentro dos conteúdos online. Aqui a gente está entrando no livro 3, que é o livro de vocês, e dentro do livro 3 a gente está no primeiro capítulo, que é Lutas no Mundo. Eu vou explicar para vocês sobre as artes marciais e vamos dar uma ênfase dentro das algumas lutas. Vou colocar aqui para vocês, na imagem aqui, vou colocar aqui para vocês visualizarem sobre a luta. Essa luta ilustra um pouco sobre o Karatê, a movimentação do comitê da luta. E aí aqui a gente vem com a origem do termo artes marciais, ocidental e latina. Uma referência às artes de guerra e luta, sua origem é vinculada ao deus da guerra, grego romano Marte. Assim, as artes marciais, segundo esta mitologia, são ensinadas pelo deus Marte aos homens. As artes marciais são muito comumentemente utilizadas pelos militares ou exércitos no desenvolvimento de treinamento e habilidades para o uso em guerras, não importando a origem ou o povo que a criou. Hoje, o termo artes marciais é usado para todos os sistemas de combate de origem oriental e ocidental, com ou sem o uso de armas tradicionais. No Oriente, existem outros termos mais adequados para a definição destas artes, como yushu, na China, e o bushido, no Japão, que também significa artes de combate ou de guerra, ou ainda, caminho do guerreiro. Muitas dessas artes marciais, de guerra do Oriente e Ocidente, deram origem às artes atuais que hoje são praticadas em todo o mundo, como o Karate, o Kung Fu, o Taekwondo, esgrima, arco e outras modalidades. E nos outros tempos, diferenciavam-se dos desportos, de combate classificado pelo comitê internacional, como o judô, o boxe, luta olímpica, pois no deporto prevaleciam as regras definidas para cada competição. As modalidades têm como origem mais marcial, têm como objetivo a defesa pessoal em uma situação de risco sem regras, e com enfoque principal na formação e desenvolvimento do caráter do ser humano. No Japão, estas artes marciais são chamadas de budô, ou caminho educacional, tendo em conta as lutas. Aí vem as origem, que confunde-se com o desenvolvimento da civilização, quando, logo após o desenvolvimento da tecnologia agrícola, alguns começaram a acumular riqueza e poder, desejando o surgimento de cobiça e seu corolário à agressão. A necessidade de abrir o espaço para a profissionalização da proteção social, embora a versão mais conhecida da arte marcial, principalmente a história oriental, tenha como foco principal o bodhiana, monge indiano, que veio à China e orientou os monges chineses na prática do yoga rudimentos, da arte marcial indiana, que caracterizou posteriormente na criação de um estilo próprio pelos monges de Shaolin. É sábio, historicamente, através da tradição oral e escavações arqueológicas, que o kung fu já existia na China há mais de 5 mil anos. Da China, estes conhecimentos expandiram-se por quase todo o continente asiático. O Japão e Coreia também têm a tradição milenar em artes marciais. Recentes descobertas arqueológicas também mostram guardas pessoais na Mesopotâmia, praticando técnicas de defesa, imobilização e agressores. Paralelamente, o mundo ocidental desenvolveu outros sistemas, como o savate francês. Atualmente, pessoas de todo o mundo estudam artes marciais por diferentes motivos. Por exemplo, com condição e coordenação física, defesa pessoal, lazer, desenvolvimento de disciplina, participação em grupo social, estruturação de uma personalidade sadia, pois a prática possibilita o extravasamento da tensão, que harmoniza o indivíduo, focalizando positivamente. Aí, aqui, ilustra um pouco do comitê de luta masculina, adulto. O Karatê, ele é olímpico, certo? Ia ser esse ano, com as Olimpíadas de Tóquio. Só que essas Olimpíadas vão acontecer em 2021, então o Karatê já é olímpico. Vem o Judô, certo? A gente vai aprofundar um pouquinho do Judô e do Jiu-Jitsu. Aí, aqui tem a capoeira, tem a história da capoeira, que ela entra também com uma luta e também com uma dança. Aí, tem o Taekwondo, movimentação de comitê do Taekwondo. O Boxe, certo? É uma luta também. E aqui sou eu, né? Faixa Preta de Karatê. Eu e a Orinete fomos as primeiras Maraguapenses a ser Faixa Preta de Karatê. A gente, reconhecendo, levando o nome do Maraguapi. Comecei com Karatê desde novinha, desde meus sete anos de idade. E aí, com 15 anos, já dava aula de artes marciais. Na ponta ali é do meu irmão e o maior também é meu irmão. Então, somos três Faixas Preta dentro de uma casa. E aqui, quando eu dava aula de Karatê, os meus alunos mostrando para vocês que também tanto homens como mulheres podem fazer essa atividade, essa modalidade esportiva. e as crianças serem influenciadas como meninos e meninas para poder realmente motivar e é entrando nessa modalidade dentro da sua filosofia, né? Que é artes marciais. Aí, a gente vai conhecer um pouco do judô, certo? A origem do judô. O estilo de luta que hoje em dia denominamos como judô foi idealizado no ano de 1882. Um jovem de 23 anos, chamado de Goro Kano, fundava o Instituto Shotokan, Kodokan, que eu estou misturando com Karatê, que veio a se tornar a meca dos ensinamentos sobre esta arte marcial. Com milhares de praticantes e federações espalhados pelo mundo, o judô se tornou um dos esportes mais praticados, representando um nicho de mercado fiel e bem definido. Não restringindo seus adeptos aos homens, né? Com vigor físico, estendendo seus ensinamentos para mulheres, crianças e idosos. O judô tem um aumento significativo no número de amantes desta nobra arte. O judô tem como filosofia de integrar corpo e mente. Sua técnica utiliza os músculos e a velocidade de raciocínio para dominar o oponente. Palavras ditas por mestre Kano para definir a luta. A arte em que se usa ao máximo a força física e espiritual. A vitória ainda, segundo seu mestre fundador, representa um fortalecimento espiritual. Nas academias procura-se passar algo mais além da luta, do contato físico, para tornar-se um bom lutador. Antes de tudo, é preciso ser um grande ser humano. Através de Inseima Eba, por volta de 1922, o judô surge no Brasil com o Conde de Koma, como também era conhecido. Fez a sua primeira apresentação no país, em Porto Alegre. Partiu para as demonstrações pelos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Transferindo-se depois para o Pará, onde popularizou seus conhecimentos da nobra arte. Outros mestres também faziam exibições e aceitavam desafios em locais públicos. Mas foi um início difícil para um esporte que deveria se tornar tão difundido. Um fator decisivo na escalada do judô foi a chegada ao país de grupo de nipônicos em 1938. Tinham como líder o professor Ryuso Hokama e fundaram a Academia Hokama. Com o objetivo de aprimorar a cultura física, moral e espiritual através do esporte do kimono. Daí, por diante, disseminaram-se a cultura e os ensinamentos do mestre Jigoro Kano, em 18 de 3 de 1969, que era fundada a Confederação Brasileira de Judô. Sendo reconhecida por decreto em 1972, hoje em dia ensinado em academias e clubes, e reconhecido como um esporte saudável que não está relacionado à violência. Esporte olímpico de grande prestígio e muito disputado tem no Brasil um celeiro de bons lutadores, fazendo o país ser reconhecido e admirado internacionalmente, inclusive no Japão. Por ser um esporte de triunfos nacionais, tem sua marca associada ao sucesso. Aqui é o Jigoro Kano, né? O mestre do judô, certo? E aqui é o cumprimento, aqui é o judô no Brasil, e aqui é o cumprimento, certo? Do osso no judô. Aí a gente vai conhecer um pouco do jiu-jitsu agora, que é uma modalidade também de artes marciais. Aqui ilustrando um pouco a luta de mobilizações. A gente vai falar um pouco sobre a história do jiu-jitsu. Conhecida como arte suave, o jiu-jitsu caracterizou-se por ser uma luta que sobrepõe-se pelo uso de técnicas de autodefesa e inteligência. O jiu-jitsu surgiu no continente asiático há cerca de 3.600 anos. No Brasil surgiu em 1914, trazido pelo japonês Michizuno Maeba. Os irmãos Graciei introduziram adaptações, resultando no Brasil, que é o jiu-jitsu, certo? Há três vertentes para a origem da arte suave. A mais difundida conta que o jiu-jitsu surgiu no Japão. Outra versão fala que o jiu-jitsu surgiu na Índia, em onde era praticado pelos monges budistas, sendo levada para a China e depois para o Japão, acompanhado a expansão do budismo. A terceira vertente surgiu que surgiu na China. Apesar das divergências, quanto à origem, ao consenso que foi no Japão, através de escolas de samurais, que as técnicas e golpes foram desenvolvidas. Naquela época, o jiu-jitsu surgiu como uma arte marcial que se diferenciava das técnicas rígidas, nas quais usavam-se armas, como espadas ou punhais. Segundo os japoneses, trabalha com técnicas de autodefesa, que estão ligadas à filosofia de pensamento do budismo, fundamentando-se somente na inteligência, não sendo preciso usar força bruta. O primeiro registro da palavra jiu-jitsu ocorreu em 1532, criada por Hissamori Teknus, que é uma palavra japonesa, fundador da primeira escola de jiu-jitsu no Japão. Porém, o início do jiu-jitsu não bem era visto, até que surgiu o Jigoro Kano, um mestre japonês, homem sábio, membro do departamento cultural e praticante de jiu-jitsu, que revolucionou as técnicas da luta no final dos anos de 1800, criando sua própria versão, que chamou de judô, com os mesmos fundamentos de combate que o antigo jiu-jitsu. Aqui, a gente ilustra um pouco a questão da imobilização do jiu-jitsu. A gente vai deixar essa imagem aqui para vocês, certo? É uma imagem que ilustra um pouco da imobilização que tem dentro do jiu-jitsu. Aí, aqui a gente vem com a nossa atividade. Aqui vem com a nossa atividade, que tem no primeiro capítulo, que é sobre o jiu-jitsu e judô, atividade 1. Quais são as principais semelhanças, as diferenças entre o jiu-jitsu e o judô, certo? Aí, aqui para vocês, é a atividade que eu vou deixar, atividade 1. Eu quero que vocês também façam uma pesquisa sobre o jiu-jitsu no Brasil. Vocês vão pesquisar um pouco sobre a origem do jiu-jitsu no Brasil, certo? E aí, a diferença entre o jiu-jitsu e o judô, aqui explica um pouco, mas também eu quero que vocês visualizem no YouTube, né? Tanto a modalidade do judô, como do jiu-jitsu, as lutas que tem lá, visualizando, para vocês vivenciarem uma luta, propriamente dito, que é a vivência, certo? Aí, eu deixo aqui com vocês a atividade e até a próxima aula, certo? E aí, eu deixo aqui com vocês,